Olha só, o Royal Mail, que é o correios oficiais da Inglaterra, entregou uma carta mais de 100 anos depois da carta ter sido postada. O que aconteceu nesse caso? Por que demorou tanto? Pois é, vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Comia Carmen Lúcia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Royal Mail é o correios mais antigo do mundo. Foi fundado em 1516, há 507 anos, pelo rei Henrique VIII, o cara lá que teve seis esposas e coisa e tal. Enfim, é uma empresa muito antiga, era uma empresa pública até bem pouco tempo atrás, recentemente foi privatizada. Em 2015 foi privatizado, se não me engano, pouco tempo atrás foi privatizado o Royal Mail. E daí, alguma coisa aconteceu que o pessoal estava limpando as coisas lá de cartas perdidas e coisa e tal, e acabaram achando uma carta e entregando a carta para o destinatário. O endereço estava correto e coisa e tal, só que depois que o cara recebeu a carta, achou estranho assim, porque o ano estava 16, ele achou que era 2016. Já estava atrasado pra caramba, porque uma carta de 2016 chegar em 2023 já é um negócio, já é um atraso enorme. Mas daí ele abriu, e aí que ele percebeu que tinha umas coisas erradas na carta. O selo tinha a imagem de um homem, e lá na Inglaterra o selo é sempre a cara do monarca, de quem é o rei da Inglaterra. Então ele falou, não pode, 2016 era a rainha Elizabeth, então deveria ser a imagem da rainha Elizabeth. Como é que pode estar um rei aqui? Porque o rei Carlos, o rei Charles, é só do ano passado pra cá. E daí ele foi vendo o negócio, aí, tá vendo aqui, 6 de fevereiro de 16, ele achou que era 2016. Não, era 1916 que foi lançada essa carta, que foi enviada, não era pra ele, aí ele abriu a carta sem saber, ele falou que, ele sabe que é um crime agora, tanto que ele procurou as autoridades e coisa e tal, mas ele abriu sem querer, ele não sabia, né, chegou pra casa dele, ele achou que era pra ele, abriu ali. Enfim, e no final das contas, era um envelope, tinha um selo de um pence, com a cabeça do rei Jorge V, que era o imperador na época, e a carta foi enviada no meio da Primeira Guerra Mundial, mais de uma década antes do nascimento da rainha Elizabeth II, né. E aí depois ele levou a carta lá pro pessoal, e entrou, a carta entrou agora pro museu histórico local ali, o pessoal estudou o que que era o assunto e tal. Enfim, foi enviada por um rico industrial da época para a minha querida Kate, que ninguém sabe quem que é e coisa e tal. Enfim, a coisa engraçada dessa história é a seguinte, né, o que que fez essa carta demorar tanto tempo, ninguém sabe, ela provavelmente tava jogada num canto qualquer lá, engasgou em alguma parte da máquina burocrática dos Correios, lá da Inglaterra, e ficou parada lá durante esse tempo todo. Agora que privatizou, estavam agilizando as coisas, ela deve ter caído e entrado na Correia de distribuição normal, e acabou chegando pro cara lá. Eu consigo ver perfeitamente isso aqui no Brasil daqui a 100 anos, né, daqui a mil anos, alguém recebendo uma encomenda em casa, mas o que que isso daqui ficou mil anos parado na Receita Federal em Curitiba, né, é normal isso aqui no Brasil, né, Correios também as coisas ficam aqui paradas, tempos aleatórios e coisa e tal, né, não dá pra entender a mesma coisa? É a mesma coisa, cara, Correio é empresa estatal, é empresa estatal, não tem jeito. E repara que agora que foi privatizado o Correio da Inglaterra, as coisas começam até a chegar, quem sabe daqui a 10, 20 anos, daqui a 100 anos, quem sabe, quando os Correios forem privatizados aqui no Brasil, porque você sabe, né, com o Lula esquece privatização de Correio, aliás, privatização de qualquer outra coisa. A gente já deve se dar por satisfeito se ele não conseguir reestatizar alguma das coisas que foram privatizadas, evidentemente, ele quer mais boquinha, o pessoal tem que comer mais boquinha, o pessoal do PT tá faminto ali, né, e daí, se a gente conseguir não reestatizar nada, eu já acho ótimo, né, querer privatizar os Correios aqui no Brasil, só a partir de 2026, se a gente der a sorte de conseguir tirar a esquerda do poder, né. É um caso clássico de atraso pelos Correios, faz todo sentido no mundo, aqui não consigo ver isso acontecendo aqui no Brasil, tranquilo, é que o Brasil não tem, o Correios do Brasil não tem ainda 500 anos de idade, mas pode ter certeza, quando tiver 500 anos de idade, vai estar entregando encomenda que tá parada em Curitiba, agora, nesse momento, né, vai estar entregando daqui a 500 anos, quando for privatizado daqui a 500 anos os Correios, né. Pra você ver como é que a incompetência estatal não é coisa do terceiro mundo, é o que eu falo sempre, o pessoal tem essa ideia, não porque o socialismo funciona na Noruega, na Dinamarca e coisa e tal, na Inglaterra, não funciona nada, ao contrário, é tão ruim quanto ou pior do que aqui. A questão é, como lá são países mais ricos do que o Brasil, a gente tem a impressão de que as coisas funcionam um pouquinho melhor, mas não, não funciona não, eles têm mais dinheiro, então os problemas não aparecem tanto, mas é tão ruim quanto, se não pior do que aqui. Empresa pública não funciona em lugar nenhum do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.